Olá e a paz do Senhor, tudo bem com você? Eu espero que esteja bem, porque comigo, graças a Deus. Melhor ainda depois que você deixar aquele positivo para fortalecer o canal. E hoje eu quero mostrar para você duas coisas. Uma é uma coisa que eu comprei para o Isaac, uma amiga youtuber mandou esse dinheiro para comprar o que o Isaac estivesse querendo. E eu já vou deixar bem claro, eu comprei aquilo que ele precisava, só que o dinheiro sobrou e eu vou comprar aquilo que ele está querendo. Se você está interessado em saber o que é, continue no vídeo. E também eu vou mostrar as minhas plantas, eu vou mostrar hoje quais são. E vou deixar também... E vou deixar também lá na descrição o link de um vídeo que eu fiz, um tour das minhas plantas. As que eu tinha antes, para você comparar as que eu tenho hoje e as que eu tinha antes. Porque algumas acabaram morrendo, né? E vamos para o vlog? Vamos? Hoje é culto de Santa Ceia e o Isaac vai estrear a blusa que ele ganhou de uma youtuber. Olha que blusa linda. Esta amiga mandou o dinheiro e falou assim, compra alguma coisa que o Isaac quer. Você sabe que criança não quer blusa, não quer roupa, né? O Isaac está querendo uma pizza. Mas eu vou comprar a pizza e vou gravar, vou postar juntamente com este vídeo que eu estou fazendo agora. Esta calça eu comprei para o Isaac é para menino de 8 anos e o Isaac tem 5 anos, tá? O Isaac é grande. E vou vestir também a blusa que o Isaac tem, blusa de guerra, né? Que acompanha ele já tem um tempo, mas está servindo ainda. Hoje, obrigado, Senhor. Meu Senhor, sempre que faz resgatar as nossas vidas, o Senhor se pregou por nós. O Senhor deu a sua vida, o Senhor morreu, o Senhor ressuscitou por nós. Muito obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor tem essa oportunidade de trazer a memória, a Tua morte, a Tua ressurreição. Nós formamos, Senhor, o nome de Deus. Versículo 25. Semelhantemente, também depois de Ceá, tomou o cálice dizendo, todos juntos, esse cálice é o novo testamento no meu sangue. Passei nisso todas as vezes que o bebeis em memória de mim. Amém? Passei nisso todas as vezes que o bebeis em memória de Deus, a Tua morte, a Tua morte, a Tua morte, a Tua morte, a Tua morte. Passei nisso todas as vezes que a Tua morte, 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 a Tua morte. Passei nisso todas as vezes que a Tua morte, a Tua morte, a Tua morte, a Tua morte, a Tua morte. Passei nisso todas as vezes que a Tua morte, a Tua morte, a Tua morte, a Tua morte. Passei nisso todas as vezes que a Tua morte, a Tua morte, a Tua morte, a Tua morte, a Tua morte. Passei nisso todas as vezes que a Tua morte, a Tua morte, a Tua morte, a Tua morte, a Tua morte. Versículo 25 Semelhantemente Também depois de ser árvore Tomou o cálice Dizendo Este cálice É o novo testamento No meu sangue Fazei isto Todas as vezes Que o bebê Em memória de mim Amém? Em todos os lados Amém? Meu Deus Obrigado Meu Deus Meu Deus Amém 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 Obrigado Obrigado Porque o teu sangue Deus purifica Deus Obrigado Obrigado Jesus Porque o teu sangue Ele muda a história do homem Obrigado Senhor Porque o Senhor Terminou o teu sangue Por minha vida Para resgatar A minha alma Para resgatar A minha vida Na condição Que eu me fundava Senhor Nós hoje Ouvamos o teu nome Nós hoje Te agradecemos Senhor Qual é essa oportunidade Que nós temos Por Jesus Obrigado Senhor Porque nós podemos Trazer na memória Do Senhor Que eu te sinto Quero trazer a memória Aquilo que me dá esperança Senhor Nós podemos Trazer na nossa memória Do Senhor Deus Que eu te sinto Amém Que eu te sinto O nome Para o povo municipal Cristo em voz Esperança na glória Deus Obrigado Senhor Obrigado 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 Por essa oportunidade Obrigado Por tudo Senhor Tá cantando Tá cantando Ó Isaac Eu vou fechar seu olho Deixa eu fechar seu olho Vou fechar seu olho Tá Põe a mão pra baixo Põe a mão Não Deba da mesa Põe as duas mãos Deba da mesa Eu vejo de um saco Deba você tá aqui Tá Aqui ó Ah Você sabe PIZZA 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 Você tem certeza Tá cheirosa Você é cheirosa PIZZA Você tem certeza De outra mão Pera aí Pera aí Pera aí Pera a colhera Pera a colhera Pera a colhera PIZZA É a última vez É PIZZA Pera Tava sentindo Cheirão Tira a colhera Menino Aí em cima Aí ó Aí em cima Aí em cima A pizza Tava cheirando Tava cheirando É bom sinal Porque tem nariz bom Daí cita lá Parejador O parejador Do Isaac é bom Não Deixa o caderno pra lá Isaac Deixa lá O primeiro pedaço é do De Nelson É do de Nelson Então tal Então tal Onde tem O pedaço é do seu O pedaço é do seu O pedaço é do seu Vai com a mão mesmo Viu Não é colher não Não É assim que serve Olha lá Olha lá Olha lá Olha as tem colher limpa Cadê o pedaço? Cadê o pedaço? Tá no sofá Esqueceu? Traz lá Trouxe a pizza? Não trouxe o pedaço? O pedaço é do seu Fechado Eu peguei a faca Pra cortar Quer ketchup? Você quer ketchup, Isaac? O meu vai ser maionese Eu falei maionese, mãe Eu perguntei ketchup Você falou o que quer? Eu falei maionese Então começa aí Depois você dá maionese Oi, Isaac Hum Vai comer essa pizza Você quer ver, mãe? Eu vou comer ela Não, vai não Eu vou fazer Ó, ó Mãe Você falou pra mim Que vai comprar a pizza, né? O teste tá muito alto, mãe Eu vou comer ela Eu vou comer ela O teste tá muito alto, mãe Vou comer ela Mãe Eu vou comer ela E aí Eu vou comer ela O teste tá muito alto, mãe Transcrição e Legendas por Quintena Coelho